Mas caí, caí, mas... Quase. Nossa, os azar foram embora ali, mano. É, já era pra você, Pastor. Não, me empurraram, né, velho? Putz, eu acertei a quarta. Ah, Pastor, filho da puta, tinha dois? Sei se você pegou dois naquela hora. Eu tinha um vermelho e um verde. Ai, meu Deus, quase que eu errei a curva. Não! Só vai! Ah, mas tá no final da corrida. Daí vem outro casco! Meu Deus.